Olá, no último sábado, quando o Brasil registrou 10 mil mortes por Covid-19, o Congresso Nacional decretou luto oficial de três dias, de lá pra cá os números oficiais, como sabemos, crescem. Como interpretar as ações do poder público durante a pandemia? Sobre isso a gente conversa agora com o senador Fabiano Contarato, ele que é da Rede do Espírito Santo. Senador, muito obrigada por conversar com a gente, o Congresso tomou essa decisão e também o Supremo Tribunal Federal no mesmo dia, ambos decretando esse luto oficial, enquanto o governo tomou uma postura pública diferente. Como interpretar essas ações e elas têm algum impacto? Olha, lamentavelmente tem sim. É um gesto simbólico que o Congresso Nacional faz, que o Supremo Tribunal faz, e isso vem de acordo com aquilo que determina a Constituição Federal, que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Isso demonstra que o poder público, através do Legislativo e do Judiciário, eles são humanizadores, eles têm a sensibilidade de se colocar na dor do outro, porque como mensurar o valor de uma vida humana, nós já passamos de 163 mil pescasos de pessoas contaminadas e mais de 11 mil mortos. Então, vindo do chefe do Executivo, que deveria estar se solidarizando, ele, infelizmente, ele vai na contramão daquilo que ele teria que ser o primeiro a defender, que é a preservação da vida humana por respeito da integridade física e da saúde de todo brasileiro e brasileira. É lamentável o comportamento do presidente da República. E essa dissonância entre a postura tomada pelo Congresso e a postura tomada pelo Executivo impacta nessas relações, num momento em que o Congresso tem que votar os decretos e medidas provisórias, que tem sido um dos grandes instrumentos do governo para lidar com essa pandemia? Perfeitamente. Na verdade, o Congresso Nacional, graças a Deus, está sendo extremamente proativo. Nós estamos tendo sessões quase todos os dias, sábado, nós estamos dando resposta, mas muitas dessas medidas poderiam ter sido utilizadas por instrumentos constitucionais, por exemplo, o auxílio emergencial. Ele poderia muito bem ter lançado uma medida provisória, que basta ter relevância e urgência, para atender as pessoas que estão mais vulneráveis. Agora, isso ele não faz. Ele espera passar todo o trâmite, o auxílio aos estados e municípios, aguarda a sanção do presidente da República. Agora, o aporte financeiro, por exemplo, para bancos, ele faz por medida provisória. Só para bancos, o Banco Central fez um aporte de 1,3 trilhão de reais. Quer dizer, o poder público tem que ser cível para aquele que mais precisa, porque todo poder emana do povo e é representado pelos políticos. Então, tem um valor, tem um peso, mas o Senado e a Câmara dos Deputados estão tendo a sensibilidade, a sobriedade emocional e a serenidade para dar uma resposta eficiente, ágil, naquilo que seja necessário ao combate à pandemia nesse momento tão delicado que passamos o Brasil e o mundo. Aliás, o senhor chegou a ser um dos parlamentares a mover uma ação popular na justiça para tentar impedir que o presidente participasse de atos que criticam ou pedem o fechamento dos outros poderes. O senhor falou agora dessa postura madura do Congresso em responder ao presidente com votações e sem um tipo de conflito. Por outro lado, essa ação popular não passa para a justiça a missão de resolver esse embrólio? Porque, na verdade, o Poder Judiciário não pode se eximir de dizer o direito. Às vezes eu fico triste quando eu vejo, por exemplo, senadores ou outros políticos de qualquer outro mandato, deputado, federal, falando que o Supremo tem usurpado a função de legislar. Não é isso. Isso ocorre, o judiciário tem que dizer o direito diante da omissão do legislador. Eu te dou um exemplo. Todas as conquistas obtidas na população LGBTI, nenhuma delas foi por lei, pelo processo legislativo. Todas por decisão judicial. Então, quando o Congresso Nacional se apequena, se acovarda, se intimida e coloca por debaixo do tapete aqueles assuntos que ele tem que se debruçar e enfrentar e, se for, quem tem que dizer o direito é o Poder Judiciário. E o presidente da República, quando ele age dessa tal forma, nós temos aí crimes que atingem a incolumidade pública. Ele não age só em nome próprio, ele é o chefe do Estado brasileiro, ele é o chefe do Executivo. Ele não pode estar estimulando a aglomeração, ele não pode estar banalizando, ele titulando a própria fake news determinada pela Covid, iniciou com ele quando ele titulou isso uma gripezinha. Gripezinha com mais de 11 mil mortos? Gripezinha quando as pessoas estão morrendo nos corredores de hospitais públicos? Olha, nós temos que ter a responsabilidade, nós temos que dar uma resposta e, se for necessário, que o Poder Judiciário intervenha sim, porque eu não posso conceder a total violação de comportamento desse presidente da República. Ele atacou a ordem dos advogais do Brasil, ele ataca o Supremo Tribunal Federal, ele ataca a Câmara dos Deputados, o Senado Federal. Quer dizer, ele exalta o AI-5, ele nega a ditadura, inaltece a tortura, ele abala, ele deveria ser o primeiro articulador sabendo transitar entre os poderes com um bom estatista e ele, infelizmente, atrapalha, difunde um comportamento de ódio, difunde esse comportamento que as pessoas colocam em risco, a própria vida e a integridade física. É lamentável, mas o principal bem jurídico é a vida humana e ele passa banalizando a vida humana. Senador, o senhor falou desse trânsito entre os poderes e a gente viu também posturas diferentes entre o governo federal numa preocupação que o governo e o presidente apontam como uma preocupação com a economia para que, aspas, o remédio não seja mais amargo do que a doença e a preocupação dos governadores estaduais, a coisa também foi parar no Supremo que teve que tomar uma decisão. A gente tem visto posturas diferentes, vou aproveitar o senhor, por exemplo, que é de um estado em que o governador, enquanto nós falamos nessa segunda-feira, abre o comércio, abre de forma gradual, mas abre, ele chama gradual e alternada, o comércio das cidades onde o risco é elevado. Sua avaliação? Olha, na verdade, o Espírito Santo, graças a Deus, ele tem dado uma demonstração para o país de um comportamento de um governo do Estado de forma equilibrada, humana. Olha, nós, graças a Deus, nós estamos tendo casos com pandemia, não tenho dúvida, porque não tem como mensurar o valor de uma vida humana, mas atualmente nós temos 181 óbitos no Estado do Espírito Santo. Então, ele não recuou, agora que vai funcionar isso de forma muito gradual, ele mesmo já determinou que isso, ele pode retroceder, isso vai ser feito de forma bem prudente, de norma cautelosa, para que a gente possa caminhar, gerando, continuando a manter os empregos, gerando a economia, mas com a principal cautela que é a preservação da vida humana. Então, o Espírito Santo hoje, ele está com, dentro dessa pandemia em nível nacional, uma situação um pouco mais, menos ruim, vamos dizer assim, que dê essa possibilidade para que o governo faça esse ajuste e sempre com muita cautela, porque o governo do Estado do Espírito Santo, ele tem essa sensibilidade. Ele já foi senador, ele já foi deputado, ele já foi governador, agora, novamente, ele tem um olhar muito humanizador, uma preocupação dele, acima de tudo, é com o bem-estar da população. Então, está fazendo isso por orientação técnica, de forma criteriosa, e que, graças a Deus, o Estado do Espírito Santo está numa situação um pouco melhor. Senador, então, minha última perguntinha desse nosso programa curto, falando também sobre a ação pública, não dá para deixar de perguntar para o senhor sobre ações na área de meio ambiente. O senhor, que é o presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, que, embora não esteja se reunindo pela peculiaridade desse período de pandemia, está acompanhando as ações que vêm sendo tomadas pelo Executivo. A última delas, queria a sua opinião, sobre o decreto do governo que autoriza as Forças Armadas a atuarem no combate ao desmatamento na Amazônia. Por um lado, celebrada, por outro, criticada por ambientalistas que temem que o Ibama, na verdade, passe a estar subordinado às Forças Armadas. Esse tema vai chegar à Comissão de Meio Ambiente de alguma forma? Como é que o senhor analisa isso? Eu acho esse tema extremamente temerário. Aliás, se você traçar um perfil do alto escalão, tanto primeiro e segundo, do atual presidente da República, eu ouço falar que nós estamos vivendo uma ditadura em plena democracia. Não se estão escolhendo pessoas por mérito. O mérito passou longe. Então, ele está enfraquecendo o Ibama, o ICMBio, está criminalizando a conduta dos fiscais. Ele teve o ministro do Meio Ambiente com despacho, ele autorizou o cultivo em terra desmatados na Mata Atlântica e supere a lei da Mata Atlântica. Eu tive que entrar com uma ação popular. Só eu entrei com 49 ações contra ou o presidente da República ou o ministro. Na verdade, é o ministro do Meio Ambiente que acabou com a Secretaria de Mudanças Climáticas, que acabou com o Plano de Combate ao Desmatamento, que acabou com o Departamento de Educação Ambiental. Funcionários do Ibama e ICMBio representaram, junto ao Ministério Público Federal, por assédio moral coletivo. Ele criminaliza ONGs. Ele acabou com a participação da sociedade civil. O CONAMA, que tinha representantes, tinha 96 membros, representantes de todo o Estado da Federação, reduziu para 22. Está aniquilando, é um genocídio o que está acontecendo com a população indígena. Eu estive em Dourados, visitando os Guaranias Caiuás. Eu estive também no Imposto do Iguaçu. Eles estão acabando, aniquilando a população indígena, esses povos originários. Isso tem que ser denunciado. E agora, mais uma vez, intervenção militar, isso justamente incentiva o comportamento de grileiros, incentiva o desmatamento e ainda fica amistiando quem está violando o meio ambiente. Lembrando que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de todos e dever do Estado, conforme determina o artigo 225 da Constituição Federal. Senador Fabiano Contarato, muito obrigada por essa conversa conosco. Falamos aqui de muitos assuntos dentro desse grande assunto que é a ação do poder público no enfrentamento à pandemia. A você que está em casa e nos acompanhou até aqui, mais uma vez, muito obrigada pela atenção e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.